Só queria lembrar a todos os colegas que nós aprovamos esse projeto em duas oportunidades aqui em plenário. Doutora Cristina, corrige uma das grandes injustiças que existe hoje com os mais humildes, que acabam pagando pelo ar que passa na tubulação e não só pela água. Então eu relembro os colegas e peço mais uma vez a atenção de todos para a gente poder corrigir essa injustiça e dar ao cidadão goianiense, principalmente o mais humilde, o direito de pagar somente pela água que consome. E não pelo ar que passa na tubulação. Essa é a obrigação que o direito do consumidor impõe a concessionária que presta o serviço, que vende a água. Por coincidência, é uma empresa pública, mas de toda forma a Câmara não pode deixar de intervenir isso. E lembra que grandes colegas, grandes vereadores que deram apoio a essa matéria, e infelizmente a inconstitucionalidade hoje na Prefeitura de Goiânia é um subterfúgio para não corrigir injustiças e para perpetuar acordos políticos. Então fica aqui mais uma vez o meu pedido, seu presidente. Eu espero que os colegas tenham compaixão com aqueles mais humildes. Enfim, eu acho que agora é os pares definirem. Ou é a favor do povo, ou é contra o povo e pronto, é a vida que segue, seu presidente.